através do YouTube e para você que está ouvindo o nosso áudio através da 106,9 são imagens aqui da BR-235 quilômetro 140 aqui lamentavelmente os senhores estão acompanhando as marcas onde o caminhão ele desceu ribanceiro abaixo aquele caminhão que está logo lá embaixo é um caminhão com carga de cimento que saia de Itabaiana com destino a Trindade aqui essa BR no sentido aqui de Canudos o caminhão está ali algumas pessoas reaproveitando ali o cimento a polícia rodoviária federal já se encontra aqui no local não houve nenhuma interdita o trânsito não está interditado porque o acidente como os senhores estão percebendo nas imagens logo lá embaixo é um pouco alto olha aqui a descida do caminhão felizmente vítima fatal o motorista veio a óbito no local a família já foi informada aqui tem o papai do jovem felizmente que foi vítima desse acidente a gente está chegando agora e ainda percorremos aí esse trecho de Jeremoabo até o destino para trazermos essas informações é uma fatalidade infelizmente que acontece aqui toda a carga completamente destruída lá embaixo percebe-se que a altura é muito grande aqui infelizmente infelizmente lá naquele pano ali é o corpo do jovem o papai dele nos traz essa informação uma notícia um choque um impacto muito grande para a família nesse momento a gente também a gente se solidariza com o sofrimento que Deus abençoe o senhor de forçou de forças o acidente aconteceu e o motorista é filho do senhor que idade ele tem 30 anos jovem né saía de Itabaiana com destino a Trindade ele sempre fazia esse roteiro a primeira vez que ele passava por aqui ele era caminhoneiro mesmo lamentavelmente deixa a esposa filhos deixou os senhores tomaram conhecimento desse fato por volta de que horas duas horas da manhã duas horas da manhã que Deus abençoe e conforte o coração da família porque nós sabemos que é um momento triste meu cara do Alberto Luiz amigos que estão acompanhando a 106 a gente volta mais uma vez aqui a gente preservou um pouco a imagem a imagem do pai os senhores entendem ó logo lá abaixo gente infelizmente tá lá o caminhão e naquela parte branca onde nós mostramos agora pouco logo lá abaixo ali naquele sentido aqui nós temos olha lá na frente o corpo do cidadão então tá aí infelizmente é uma fatalidade olha as imagens o trio caminhão desceu aqui saia de Itabaiana com destino a Trindade mostrar mais uma vez aqui essa essa descida ele perdeu o controle não se sabe as causas da perda desse controle uma carga de cimento que local é esse aqui senhor por favor no Tarrachio em uma das curvas ali embaixo é o que ponto é rio que é aquilo ali que é a ponte do Tarrachio do Tarrachio a ponte do Tarrachio conhecida foi aonde aconteceu esse acidente tá aí meu cara do Alberto amigos que acompanham 106,9 imagens exclusivas trovão cinza da notícia transformando os fatos em realidade para o programa notícias da 106 Adalberto e Luiz 12